Qual cartão que você deve utilizar na tua operação de dropshipping? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra você que faz drop, pra você que trabalha com tráfego pago, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito com o teu negócio e vai ajudar a crescer a tua empresa. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra tu se inscrever no meu canal, já deixar o seu like e me siga aqui no Instagram. Lá eu abro uma caixinha de perguntas todos os dias, então já deixa tua dúvida que eu vou responder todo mundo e as três melhores perguntas eu vou trazer aqui no meu canal, respondendo elas de uma forma mais aprofundada. Então já sabe, já me segue lá e já manda tua dúvida. Quando a gente me pergunta qual que é o melhor cartão pra começar, se tem um cartão pré-pago, se usa o próprio cartão do Mercado Pago, então eu trouxe esse vídeo pra acabar com essa dúvida e vim te mostrar a melhor opção do mercado hoje. Então eu vou estar te passando agora uma solução que vai mudar tua vida pra te que trata teu negócio a sério como uma empresa, isso vai ser muito válido. Então vem comigo pra tela do meu computador pra eu te mostrar melhor esse negócio. Bom, galera, a gente tá aqui na tela do meu computador, tá? Eu abri o site do Conta Simples, tá, galera? Então vocês podem depois tá pesquisando, eu vou deixar um linkzinho aqui pra quem quiser abrir sua conta no Conta Simples. Então fica ligado até o final desse vídeo que tu vai entender bem pra que que serve o Conta Simples, tá? Então, galera, a primeira coisa é uma conta de pessoa jurídica. Tá, então se tu não tem uma pessoa jurídica, cara, tu não tá levando teu negócio a sério como uma empresa e tu deve pra ontem, tá? Abrir teu CNPJ o mais rápido possível. Porque se tu não tem CNPJ, se tu faz drop no CPF, cara, tu não tá levando a sério como uma empresa e tu nunca na tua vida vai ter resultados, tá? Se tu quer ter resultado, tem que levar o teu negócio como uma empresa e pra isso o mínimo que tem que fazer é ter um CNPJ, beleza? Bom, galera, aqui no site do Conta Simples, tu só vai conseguir criar o cartão de crédito ali se tu tiver outra pessoa jurídica. Então já dá um jeito de providenciar, tá? Qual que é a grande vantagem de estar utilizando o cartão da Conta Simples? É que você pode utilizar ele pra fazer uma estrutura de contingência ou também pra organizar o seu negócio, tá? Então, como assim, Lucas? A gente consegue criar múltiplos cartões virtuais dentro dele. Então tu pode criar, por exemplo, um cartão pro Google ou um cartão pra cada BM que tu utiliza lá no Facebook pra não correr o risco de cair tudo, tá? Então pra você que tá numa fase mais avançada no drop, que tá já com estrutura de contingência, o Conta Simples vai ser muito bom pra ti porque tu vai conseguir ter um cartão para cada BM, beleza? E outra coisa muito legal é que a gente consegue ver exatamente o gasto, tá? Então, por exemplo, assim, pô, tu trabalha com mais aí de uma fonte de tráfego, por exemplo, Facebook, Tabula, Google Ads, tu pode criar um cartão pra cada mecanismo de tráfego e tu consegue fazer o controle exatamente de quanto que tu gastou em cada plataforma. Isso é sensacional. Então, por exemplo, nós que fazemos dropshipping, tu pode criar um cartão pra fazer os pedidos, outro cartão pra tua loja da Shopify, outro cartão pro Facebook, cara, é muito legal. Tu consegue ver exatamente quanto tu gastou em cada setor da tua operação, velho. Isso é muito foda, isso é muito foda. Então tu consegue simplesmente criar tua conta ali, em um, dois dias já tá aprovada, é muito rápido. Tá no tempo apelado, o atendimento deles é sensacional, tá, galera? Então vale muito a pena estar utilizando o Conta Simples. Eu vou deixar o site deles aqui, e se tu quiser criar tua conta, vou deixar um link aqui embaixo pra você criar sua conta, beleza? Então aqui, galera, como vocês podem ver, tem várias coisas. Não tem tarifas abusivas, sem papelada, atendimento diferenciado, como eu já disse pra vocês. Então, só falta tu criar o teu cartão aí e aproveitar, beleza? Qualquer coisa, manda um direct lá no meu Instagram, e fica à vontade de te mandar uma dúvida lá no direct ou na minha caixa de perguntas. Tamo junto, é só o começo.